O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, através do Departamento de História e em conjunto com a Canada Research Chair on Urban Heritage University, organizou em novembro na Unicamp a 11ª Conferência Internacional de Jovens Pesquisadores em Patrimônio. A 11ª Conferência de Patrimônio de Pesquisadores Jovem acontece hoje na Unicamp. Esse projeto de colaboração começou em 2013 entre a Universidade de Quebec em Montreal e a Unicamp. Então comecei a colaboração com a Cristina Menenguello. Essa ideia de conferência de pesquisadores jovens, inicialmente iniciada pela Chair de Research em Patrimônio Urbano de Montreal, começou entre mais especialmente a Europa e o Canadá, um ano no Quebec e um ano na Europa. Esse ano é a primeira vez que estamos fazendo uma colaboração com o Brasil, estamos bem contentes dessa colaboração e vamos discutir da temática do espectáculo do patrimônio. Como temática nós escolhemos o tema da espetacularização do patrimônio, nós criamos um tema não muito comum, mas ao mesmo tempo muito relevante para a nossa sociedade, que são os diferentes usos do patrimônio, o patrimônio entendido como objeto de consumo e na situação que nós temos vivido, tanto nos preparativos que aconteceram para a Copa do Mundo, como nos recentes preparativos para as Olimpíadas, nós temos tido uma grande perda de patrimônio e muitas pessoas despejadas das suas casas, nós temos tido o lado do custo social do patrimônio e queremos discutir esses temas também. Além disso, nós vamos discutir ao longo do evento o patrimônio que nós chamamos de patrimônio da dor, ou seja, as memórias associadas ao regime de ditadura militar e estamos muito animados porque é um evento de fato internacional que une jovens tanto daqui como do exterior. É bastante inédito nesse sentido porque dá oportunidade para jovens pesquisadores de trocar as ideias aqui no Unicamp pela primeira vez. Legenda Adriana Zanotto